aô galera aos pescadores de plantão resolvi parar aqui para mostrar pra vocês aqui ó vindo de postos de caudas indo pra palmeiral aqui ó mas eu quero mostrar pra vocês aqui quer ver peraí a bonita paz sentido palmeiral eu acho que você já deve ter ouvido falar do pesqueiro poço da cruz poço da cruz olha aqui ó indo pra palmeiral tem uma placa aqui ó mostrar pra vocês aqui agora olha aqui ó ó aqui o chicote estrala galera olha aqui ó você paga 15 reais tá paga 15 reais e pesca o dia inteiro aqui é a represa do palmeiral olha tem uma plaquinha ali ó por pessoa 15 real por pessoa ao dia mulheres também pagam tá bom fica a dica aí aos pescadores aí poços de caudas e região tá bom puder deixar um like aí no vídeozinho pra nós aí ó curte comenta compartilha se inscreve no canal pra ajudar nós aí eu vou tentar entrar lá pra filmar tá bom abraço aí até o próximo vídeo tá pesqueiro poço da cruz é isso aí galera ó dá mais uma passada aqui ó 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 Valeu galera Abraço